A cada dois segundos, alguém em algum lugar do mundo sofre um AVC. Uma em cada seis pessoas terá em algum momento da vida. Mas a grande maioria das pessoas não sabe de fato o que é um AVC. Oi pessoal, meu nome é Bruno, eu sou biomédico, mestre em ciências, e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o AVC, o Acidente Vascular Cerebral, que também é conhecido como o AVE, Acidente Vascular Encefálico. Aqui eu quero explicar quais são os tipos de AVC, como que ele acontece, e principalmente como que é feito o diagnóstico dele. O AVC é uma emergência neurológica que ocorre quando o suprimento de sangue para o cérebro é interrompido, o que pode levar a danos permanentes no tecido cerebral e a disfunções neurológicas relacionadas com perda de coordenação motora, alterações da consciência e alterações cognitivas. Existem dois grandes tipos de AVC. O AVC isquêmico, que tem o nome isquemia justamente porque isso significa uma interrupção de fluxo sanguíneo para alguma parte do cérebro, tem como característica, obviamente, a interrupção de fluxo sanguíneo para partes diferentes do cérebro, geralmente relacionadas com uma obstrução do fluxo em algum dos vasos, seja artérias ou veias. Geralmente ocorre a formação de trombos e esses trombos vão impedir mecanicamente o fluxo sanguíneo de passar de um lado da artéria para o outro, facilitando o aparecimento do AVC isquêmico. O outro tipo de AVC que a gente tem é o AVC hemorrágico, que comumente é conhecido como derrame, que nada mais é do que quando ocorre uma hemorragia intracraniana, uma hemorragia dentro ali da região onde fica o encéfalo, e aí você tem literalmente o derramamento de sangue sobre o cérebro, fazendo com que haja o aumento da pressão intracraniana e, obviamente, também a perdas neurológicas e morte neuronal por conta desse sangue que não está chegando mais no local. É importante destacar que, apesar do cérebro ser somente 2% de toda a nossa massa corporal, ele chega a utilizar mais de 20% de todo o oxigênio que o nosso corpo consegue captar. Esse oxigênio chega até o cérebro através de um complexo sistema arterial que tem a capacidade de conectar o sangue que está vindo do coração até as mais ínfimas partes do nosso encéfalo. Enquanto o coração está batendo, as artérias carótidas levam o sangue para todas as partes mais frontais do cérebro, enquanto as artérias vertebrais levam para as partes posteriores. Quando elas chegam perto do encéfalo, elas se transformam em artérias menores em uma parte chamada de polígono de Willis, de onde vai sair todas as artérias que irrigam as diferentes estruturas encefálicas, como a artéria cerebral média, a comunicante posterior, a basilar, a cerebral posterior e várias outras que vão para todos os cantos. Por que eu estou falando disso? Porque dependendo de onde ocorrer esse AVC, você vai ter padrões distintos de sintomas e alterações neurológicas. Em condições normais, o sangue chega para as diferentes partes do cérebro e os nossos neurônios vão ali receber através dos astrócitos o oxigênio e a glicose provenientes do sangue para poder se manterem saudáveis, disparando, fazendo neurotransmissão, enfim, para se manterem vivos. Porém, quando ocorre o AVC, ocorre uma diminuição abrupta dos níveis de oxigênio e de glicose para esse neurônio, que acaba por ser muito vulnerável a essas alterações drásticas. Isso leva a uma mudança tessidual no cérebro que a gente chama de resposta isquêmica ou de hipóxia tessidual, que basicamente é a diminuição progressiva dos níveis de oxigênio e uma cascata de atividade intracelular no neurônio que vai culminar na morte dele. Essa hipóxia de imediato promove a alteração na capacidade do potencial de membrana do neurônio, fazendo com que ele perca a capacidade de controlar a despolarização e perca a capacidade de controlar o que está entrando e saindo da célula. E isso, no final das contas, vai gerar dois tipos de morte celular. A necrose, que é basicamente quando ocorre a morte do neurônio, mas esse neurônio vai meio que se desintegrar e vai liberar um monte de coisa ali para o tecido, e também a morte programada, que é a apoptose. O importante é que conforme o tempo do AVC vai passando, mais e mais neurônios vão sofrendo essas alterações por conta da perda de oxigenação e de glicose e vai tendo uma cascata de morte neuronal disseminada por várias partes diferentes. Mas o que causa essa interrupção abrupta de sangue no AVC? Bem, como eu falei anteriormente, no AVC isquêmico, o mais comum de acontecer é a formação de trombos, que são literalmente placas de células sanguíneas que acabam por se coagular e formar uma barreira mecânica para a passagem de fluxo sanguíneo ali dentro da artéria. Inúmeros fatores diferentes influenciam a formações de trombos dentro das artérias, como, por exemplo, arritmias, onde você pode ter um descompasso do fluxo sanguíneo por conta do descompasso rítmico do coração, da batida do coração, traumas causados por acidentes, hipertensão descontrolada crônica e distúrbios de coagulação são os principais fatores que influenciam na formação desses trombos, aumentando o risco de desenvolvimento de AVC. Já no AVC hemorrágico, geralmente as causas estão relacionadas com o enfraquecimento das paredes endoteliais dos vasos. Assim como acontece no AVC isquêmico, os fatores de risco para essas lesões que ocorrerem ali nos vasos são a hipertensão crônica descontrolada e coagulopatias disseminadas, que no fim das contas vão ter a capacidade de promover o que a gente chama de derrame por conta de alterações na permeabilidade daquela artéria ou daquele vaso. É muito importante destacar que cerca de 85% dos casos são de AVCs isquêmicos, porém, a taxa de mortalidade para quem tem o AVC hemorrágico é muito, muito maior do que quem tem o AVC isquêmico, uma vez que o aumento progressivo da pressão intracraniana que ocorre durante o AVC hemorrágico favorece muito uma morte neuronal massiva e uma perda muito rápida das funções neurológicas. Ok, agora que a gente já sabe os diferentes tipos de AVC e como que eles ocorrem, é importante a gente entender como que é feito o diagnóstico de um AVC. A gente tem um algoritmo muito fácil para reconhecer o que fazer durante um possível caso de AVC e esse algoritmo vem do inglês FAST que é FACES, que significa o rosto ARMS, que significa os braços S é SPEECH, que significa a fala e o T de TIME, de tempo. Bem, a primeira coisa a se fazer é pedir para a pessoa dar um sorriso para você prestar atenção como que está a face dela principalmente se ela vai ter dificuldades em manter esse sorriso de forma harmônica. É muito comum que a pessoa que tem AVC acabe por não conseguir levantar uma parte específica do rosto. Além disso, você precisa pedir para que ela consiga levantar os dois braços. É muito comum que a pessoa que está tendo um AVC vai ter dificuldade para levantar um dos braços ou talvez até os dois braços por conta do prejuízo motor que está acontecendo justamente por conta desse AVC isquêmico ou AVC morrágico. A terceira coisa é pedir para a pessoa falar qualquer coisa porque é muito comum que as pessoas que estão tendo um AVC tenham prejuízos imediatos na fala ou não falando coisa com coisa ou não conseguindo articular as palavras por perder o controle motor da boca e da língua. E o final do algoritmo é sobre o tempo porque é muito importante que uma vez que você tenha feito essa triagem e você tenha identificado que a pessoa provavelmente está tendo um AVC o quão mais rápido você conseguir ser para levar ela para a emergência neurológica menores são as chances de ela ter prejuízos ou sequelas muito graves por conta desse AVC. A partir da entrada da pessoa nesse serviço de emergência o médico vai começar a fazer alguns exames clínicos para entender quais são os possíveis locais que estão sendo acometidos neurologicamente falando ou seja, será que esse possível AVC está tomando partes do controle motor partes da fala partes da questão visual enfim, vai tentar identificar mais ou menos quais são as regiões que podem estar sendo acometidas mas ele também vai se basear em exames de neuroimagem como por exemplo a tomografia computadorizada onde ele vai conseguir tentar identificar se isso é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico porque a forma como você faz a terapia desses dois AVCs vão ser diferentes. Mas esse assunto de tratamento sobre o AVC vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu vou fazer se vocês quiserem e comentarem aqui embaixo muito obrigado pela atenção e até mais!